O futebol americano brasileiro não é para inglês ver mesmo, tem público fiel De banquinho e de alambrado Galera que não foi decepcionada pelo time da casa Na abertura do desafio do triângulo, o Berlândia Lobos encarou o Arassatuba Touros O time paulista veio com a mesma proposta da equipe de Berlândia Polir a pré-temporada de um ano que promete ser ainda melhor para o futebol americano aqui no Brasil Muitos times tem se equipado, tem entrado em campeonatos, torneios como esse Que são torneios fora de temporada que a gente fala, que estão nas finas de semana Pegam um futebol prolongado Então assim, o futebol americano tem crescido muito no Brasil e vai crescer mais ainda E o time da casa foi páreo duro para os adversários Numa partida que mostrou o nível e as particularidades do futebol americano Começando pelo aquecimento Estranho, né? A hidratação dos jogadores também segue as dimensões do esporte Mas não é só tamanho que manda aqui É um jogo de estratégias Discutidas Gritadas Dentro e fora de campo E já está na hora do torcedor de Berlândia conhecer as regras De um esporte que a cidade tem representante no cenário nacional Como nesse lance que o Deco narra para o vitorioso esporte Eles vão para o tentativo de um passe Aí eles deram o snap, que é a saída inicial da bola Porque ele quis tacar a bola ao QB, ele faz o lançamento A defesa do Lobos quase consegue interceptar a jogada Como ele não conseguiu interceptar, foi um passe defletado Em fevereiro, no campeonato, a gente ainda está voltando à forma e tudo Mas é bom pegar esses times que os meninos são mais novos Os meninos que estão com muita vontade de jogar É uma preparação para a gente estar atento para o torneio tatidal Que vai ser a partir do meio do ano Agora, esse ano dá para ficar com o título do desafio do triângulo? Com certeza, o nosso time aí Respeitando os adversários Mas o nosso time está aí há algum tempo já na estrada Mais cinco anos e esse ano, se Deus quiser, vai ser a gente A essa altura, o Lobos ia cumprindo com o compromisso E atropelando o primeiro adversário Por falar em atropelar Coração de mãe, numa hora dessa, deve ficar apertadinho Não é mesmo, dona Sandra Mara? Vendo o filhote Luan trombar com tantos grandalhões assim Está aprovado ou não o futebol americano do Lobos? A gente gosta, os filhos da gente gostam Então, estamos aqui para incentivar Vamos crescer Agora, você não fica preocupada com a criança No meio desses rapazes fortinhos aí todos, não? Não, porque eles têm preparação para isso, né? Eles ficam preparados, então vem, treina Então, então, acidentes acontecem, né? Já vi que você está preferindo o futebol americano Do que o nosso futebol aqui Com certeza E eu漢ance Tatiana O nosso futebol americano A CIDADE NO BRASIL